Foi só algum tempo depois que percebemos que uma tempestade estava chegando. Algo mais poderoso e temível que qualquer coisa que pudéssemos sequer comprimir. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Tudo pronto e arrumado Abertura 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 E aí Aguardando mobilização, aproveite para se preparar E aí O treino acabou Vai começar a luta de verdade O treino acabou O treino acabou Obtenha informações e siga para extração Não deixe que o titã de swag Sobreviva para remobilizar Colegas de pilotão O treino acabou 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 Brulgão O treino acabou O treino acabou Volta, volta! Inimigo entrando na O! Um dos seus aliados estão de volta. Você obteve informações sobre a operação O! Minas, tem posição! Perguntei uma arma! Equipem essa munição! Levando balas! Ferreira, voce, passe a câmera! Baix, passe a câmera! Minas, Tê em posição! Aqui é a minha vez, de dirigir! Tô pagando bastante! O que é que faz melhor agora? 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 E aí 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 E aí